E aí galerinha, Alex Dex na área. Tava ali, mano, trocando ideia com um amigo meu, aí ele viu a câmera, viu a câmera e perguntou pra que que serve e tal. Aí eu falei pra ele que eu filmo os rolês e tal, troco uma ideia com a galera e coloco no meu canal no YouTube. Ele falou assim, ah, me passa o nome do canal que eu vou lá ver, mano. E é sobre isso aí. Eu tô precisando, mano, já demorei, mano, já demorei demais. Eu já tenho até a arte pronta pra fazer meus cartõezinhos do canal. Fazer os cartões do canal Alex Dex, porque é mais formal, é mais fácil, né? Tipo, a pessoa pergunta se você já saca um cartãozinho, aí o cartãozinho do canal aí, ó. Só buscar lá que é nóis. Eu vou ver aqui esses dias, vou agilizar sobre isso, cara. Tipo, fazer uns mil cartõezinhos. E adesivos, tem alguns amigos aí, que assim que eu fizer adesivos, eu vou estar enviando na mesma hora, mano. Né, tio Lu? O tio Lu? Pra quem não conhece, o tio Lu. Carinhosamente chamado de tio Lu. É o Luiz Tamioso. Tem um canal no YouTube. Canal ótimo. Grande abraço, meu amigo. Ele fez adesivos pro canal dele, ele me mandou de presente. Preguei no meu guarda-roupas. Hehe. E junto com os adesivos do tio Lu, veio os adesivos do escape no cerrado. Links na descrição, galera. Vou fazer um corte aqui, rapidão. Vou fazer um corte aqui, rapidex. Né, rapidex. Entendeu a referência? Que bosta. É isso aí, mano. Vou fazer um corte aqui. Essa curvinha aqui, eu tô ligado, hein. Vou botar dar um assunto. Vou botar fazendo os cartõezinhos do meu canal. Adesivos. E vou enviar para alguns amigos inscritos do canal, certo? Mas daí eu tô vendo que já fez falta. E faz. Vamos que vamos. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Mais um videozinho pra nós. Mandar aquele salve também. Sandro da Kaua 7. Salve, Sandro. Tamo junto, mano. Kaua 7. Nervosa, mano. Nervosa, mano. Totalmente aí. De volta para as ruas. Abraço a todos os amigos. Fabiano ST. Da Street Triple. Cê é louco, tio. O cara representa, mano. E é nóis. É nóis. É nóis. Vamos que vamos essas ruas aqui. Cheia de... Oh, desculpa. Cheia de buraco. Tamo aí. Uma ideia rápida aí sobre o que eu disse anteriormente. E é isso, galera. E é isso. Grande abraço pra todo mundo. Finalizando o videozinho aqui. E é nóis. É nóis, é nóis, é nóis. Fui, galera. Fui. Fui. Tchau, tchau.